Oi pessoal, vai começar agora o desfile de cosplay E o que é preocupante é só ficar mais organizado aqui do lado E eu vou começar a chamar já, ok? Pra uma pessoa que não sabe o que fazer Se quiser vir mais pra perto aqui pra ver o que é Você vai ser chamado, você vai vir até esse quadrado que tem no palco E você vai dar falta, mas devagar Os jurados poderem identificar o personagem que vou ter E poder jogar você direito Então vamos pro canal, não tem tempo, pode relaxar O primeiro participante é o Israel fazendo um possum de skate dance Toma pessoal! O Israel vai pra você aqui no palco E agora eu chamo o Rodrigo, o poder do Switch também, querendo? Sim, rapaz! Sim, rapaz! Tudo bem? Sim, rapaz! E agora eu sei o Rodrigo, eu vou chamar, não é? E agora eu sei o Rodrigo, eu vou chamar, não é? E agora eu sei o Rodrigo, eu vou chamar, não é? Aplausos 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 E agora chamamos a parte do ponte número 4, look de Ichiko de automação. Aplausos 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 E agora, participante número 6, Alice fazendo a Pinkie Pie de My Girl Money. E agora, participante número 6, Alice fazendo a Pinkie Pie de My Girl Money, Alice fazendo a Pinkie Pie de My Girl Money. E agora, participante número 8, Rodolfo fazendo a Pinkie Pie de My Girl Money, Alice fazendo a Pinkie Pie de My Girl Money, Alice fazendo a Pinkie Pie de My Girl Money. Aplausos Abertura Também de League of Legends, vai pra Hits Unicapotra de I Love Star! O que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu tenho paciência pros nove robos O que é que eu faço? O que é que eu faço? E agora vai entrar no palco da Lekai, de Misoli, Shina Liu, de Rosario, mais um pai Palmas pra ela, pessoal! O que é que eu faço? Já vou dar agora, com a gente, o meu doanze, daqui de Pau Mier, de Komenshi-san! Agora, pessoal, com Letícia, quando a minha passagem é uma também de conversão. Agora, pessoal, com Letícia, quando a minha passagem é uma de conversão. Meu Deus! Minhas! 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 Obrigado. 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 Meu Deus, que bonitinha! A personagem número 21 vai participar e a personagem número 22 é a Rafaela, fazendo a era perigosa das Disney Comics. . . . Ainda bem que a VT é linda! Ainda bem que a VT é linda! Eu queria perguntar se a Anny de Eniglade e Kataria Dimes Eu sou o VT A gente vai chamar a Sara fazendo a Shiro e o VT é o VT Essa foi a nossa última participante, eu disse que... E agora a gente quer pedir que quando a VT continue aqui Você vai ter as apresentações individuais Logo em seguida do grupo E que quem quiser vai me ajudar!